O adversário a pressionar com um bloco mais alto também. Atenção, a este erro, a bola entra e é o golo. É o golo de Malta. Aí está. A Lava nem quer acreditar. Não se faz atraso para o meio da baliza. Entre os postos não há qualquer atraso. Há um excesso de consciência enorme. A Lava no meio dos centrais. Os centrais bem abertos aqui. O guarda-redes a cumprir. Com aquilo que é o princípio, é óbvio que não devia estar fora dos postos. Devia ir ao encontro da bola fora dos postos. Mas o jogador, embora novo, mas já com muita experiência, como a Lava não pode cometer um erro deste. Incrível. Não está lá ninguém. Essa questão deveria estar na baliza, mas ao mesmo tempo saiu logo para o seu lado direito. Mas... O que é que eu sou? E aí? Obrigado.